Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui mais uma vez aí, né, pra tentar passar umas dicas aí sobre concurso público pra vocês, em especial o concurso público da Polícia Civil da Bahia, né? Enfim, o Edital saiu conforme eu avisei ontem, né? Fiz uma live aí, avisei então muita gente que me acompanha tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, ficou sabendo aí primeiro, né, que o Edital ia sair eu até brinquei lá no Instagram, né, muita gente comentou qual a fonte, qual a fonte aí eu coloquei pra um guerreiro lá, fonte Indaiá, na brincadeira, né, na gaiatice o pessoal tem que ter aí senso de humor, né, o guerreiro não gostou, ficou puto da vida lá mas é assim mesmo, tá certo? É apenas brincadeira aí, né, eu falei e eu não podia falar a minha fonte, tá certo? Antes de eu comentar um pouco aí, clique aí no gostei que é necessário, se inscreva no canal aqui porque é necessário também, né, nesse botãozão vermelho, você não vai pagar nada por isso e me siga lá no Instagram, arroba Luciano Matos 19, lá você pode fazer a pergunta que quiser no direct, tá certo? Pois é, vídeo rápido aqui pra vocês, apenas pra informar que mais tarde, lá pras 7 horas horário da Bahia, né, de 7 pra 8 horas eu vou fazer uma live, né, vou fazer uma live aí comentando, né, os pontos principais aí do Edital, né, o que é o total de vagas, a banca vocês já sabem, né, que é a VUNESP, remuneração, quais as etapas do concurso, né, as provas, o que cai, né, conhecimento específico, gerais, a pontuação aí, né, sobre a prova discursiva, né, quantas serão corrigidas, né, as datas principais porque é necessário você aí ficar informado, as matérias que irão cair na prova, né, tanto pro cargo de delegado, investigador e escrivão, então na live eu vou falar aí com minúncia, né, esses quesitos que eu falei pra você agora, vou tirar algumas dúvidas também e vou mandar aquela rama de abraço aí, né, pra galera aí de todo o Brasil que me acompanha, né, galera de Fortaleza, até o Guerreiro, guarda municipal lá em Manaus, né, no Amazonas que me acompanha também, tá tudo anotado, vou falar mais tarde na live, tá certo? Eu não vou dar um horário específico, por quê? Porque eu não sei o que acontece aqui, toda vez quando eu falo vou fazer uma live, pronto, o tempo fecha, começa a chover, fico sem internet, eu fiz a live ontem aí só pra anunciar pra vocês de primeira mão, né, que o edital iria sair hoje, o que aconteceu, assim que eu terminei de fazer a live pra você ter uma ideia, caiu a energia, né, ficou sem internet aqui na cidade, aqui em casa, por exemplo, só voltou a internet agora, né, 10 horas da manhã pra você ter uma ideia, entendeu? Então, não vou nem falar a hora da live porque é só eu falar, pronto, o tempo aqui muda, fecha, acaba a energia, acaba a internet pra você ver, né, que é o universo conspirando aí alguma coisa, tá certo? Então, até mais tarde aí, a partir de 7h30, tá certo? Uma live aí pra vocês tirando todas as dúvidas aí pra quem não conseguir acompanhar aí essa live, né, ela vai ficar no YouTube aqui, é, depois dá pra acompanhar, tá certo? Talvez eu possa fazer outra também aí no sábado ou domingo, né, desse final de semana aí, né, pra questões aí de outros tipos de dúvidas, vai depender de vocês aí, então, até mais tarde, né, até 7 aí de 7h, 7h30, 8h, estarei iniciando a live aí, tá certo? Forte abraço, tamo junto!